Fábio, bem-vindo, boa tarde. Gostaria que você falasse um pouquinho, né? Primeiramente, houve interesse do Botafogo, uma conversa com o presidente de São Caetano, não deu certo, agora finalmente você veio por empréstimo até o final do ano vestir a camisa do Botafogo. Gostaria que você falasse sobre isso e também um pouquinho, Marcelo Veiga por lá, também goleiro Rafael, o que eles te passaram desse time, já que eles estavam por aqui recentemente? Primeiro, boa tarde. Você tem razão em tudo o que você falou. Em relação ao Marcelo Veiga e o Rafael, que estavam aqui, não tive contato quase que nenhum lá. Assim que eles chegaram, foi colocada uma situação para mim que eu deveria sair lá do São Caetano, até pelo caso do treinador, já ter trabalhado no goleiro que aqui estava, o Rafael, e o levou para lá, normal, faz parte. Já aconteceu comigo de uma forma diferente também. E eu tenho alguns amigos aqui no clube já, e as informações que eu tenho do Botafogo são as melhores possíveis. Então, em cima dessas informações, aconteceram algumas coisas que fizeram com que eu viesse para cá. Você falou do empréstimo, isso é verídico, tem um empréstimo aqui até o fim do ano, já com uma situação prolongada para o ano que vem. Então, quer dizer que, de repente, existe a possibilidade de você ficar para o Campeonato Paulista, é isso? Já tem essa possibilidade, não, já é fato isso, né? Pelo que a gente acordou aí, pelo que eu assinei, eu já é fato. Já tenho acordado e assinado a situação que eu pôr no ano que vem. Foi uma das situações que me levou a, de repente, vir para cá. Antes de alguém perguntar, eu tive algumas outras equipes para ir. Série B de Brasileiro, algumas coisas que estavam para acontecer. Mas o projeto, em si, do Botafogo, que inclui esse ano que eu estou falando para vocês, me seduziu bastante vir para cá e eu estou muito contente com isso. O Fábio, o seu nome é cogitado aqui desde quando o Botafogo começou a montar o time para o Campeonato Brasileiro da Série B. Realmente houve esse contato desde o início? Por que você não veio? Só chegou agora? Desde o início, houve. Tenho um amigo meu de muito tempo, que é o Maurício, que trabalha aqui. Juntamente com o presidente, foi feito esse contato comigo. Eu não vim até por a situação do São Caetano. Lá atrás, a gente tinha até já meio que acertado, não definitivamente, mas daí passava pelo São Caetano. E aí, na ocasião, a gente não teve o aval do São Caetano. Então, por isso que só agora deu certo. Só agora que a gente teve esse aval que eu estou dizendo do São Caetano. Fábio, o Botafogo fez uma estreia dentro de casa, uma derrota e tem aí dois adversários fora de casa. Gostaria que você falasse um pouquinho, fizesse uma análise desses próximos adversários e também das características do Brasileiro da Série B. Não vou poder fazer análise nenhuma em relação aos próximos adversários, te confesso. Não estava acompanhando muito bem. A partir desse momento que eu assinei o contrato, pode ter certeza que eu vou estudar bastante isso, porque eu sou assim. Toda competição que eu estou procura analisar muito, mas eu te confesso que vou poder fazer essa análise a partir de hoje. Qual a outra pergunta? Desculpa. Para os adversários e da Série D, a Série D. A Série D, eu tenho 33 anos de idade, vou fazer 34. Eu disputei acho que umas três Série C, que na época equivaliam a essa Série D de hoje, que era a última divisão do campeonato. E é um campeonato no qual o regulamento é igual. São quatro ou cinco equipes que classificam em duas. É isso? Estou errado? São cinco que classificam em duas? Então, a fórmula é a mesma. É um campeonato onde eu já fiquei fora na primeira fase e também já me classifiquei para a fase posteriores. Esse tipo de competição, você é obrigado a vencer em casa, os três jogos em casa e tentar buscar um ou dois pontos fora. Eu acredito que com 10 a 12 pontos, certamente você estará dentro. O Botafogo perdeu já na estreia. Preciso urgentemente vencer fora agora para nivelar esse tipo de situação. Você é um goleiro experiente. Gostaria que você falasse um pouquinho das suas experiências ali no São Caetano, por onde mais você passou. Eu vou falar algumas das principais, porque são muitas. Eu até vou esquecer de algumas aqui e é complicado. Vamos lá, que eu lembro. São José, em termos de campeonato paulense, São José, Mejimirim, Itadirimeira, Ponte Preta, Guaratinguetá, entre outras. Aí, Goiás, portuguesa, Criciúma. Fiquei em Portugal por quase três anos. Disputei dois campeonatos paranaenses, no qual foi vice-campeão pela equipe do interior, na época ADAP. Enfim, contrato profissional, devo ter, resumindo, uns 15, 14 contratos na minha carreira. Tem acesso na sua carreira? Tenho acesso, mas, em campeonato regional. Então, de campeonato brasileiro, não. Fábio, você estava no São Caetano lá, vinha jogando. Apesar de São Caetano não ter caído, você é um goleiro que tem prestígio aí no futebol nacional. Queria que você falasse dessa situação. Marcelo Veiga, Botafogo, já tinha um goleiro aqui que era o Marcio. O Marcio foi barrado pelo Marcelo Veiga. O Marcelo foi para lá, levou o mesmo goleiro e você foi barrado. Queria que você falasse sobre essa situação. É uma situação que eu trato com toda a naturalidade possível. Porque já aconteceu comigo de um treinador também me levar, me levar para uma situação e, de repente, barrar quem estava lá. Isso é normal. De repente, ele tem as preferências dele, o jogador de confiança dele. Trato isso com total naturalidade, cara. Sem, de repente, desejar mal ou julgar alguém. Eu acho que é normal. Ele tem essa preferência dele. Paciência. Que sejam felizes lá e que eu sejam felizes aqui. Não estou lendo contra ninguém, de coração. Você falou que o Botafogo precisa vencer as partidas em casa. Como você disse, você já sabe, já perdeu a primeira e agora tem dois jogos difíceis fora de casa no sul do país. Como você encara essas duas partidas aí para o Botafogo? O Botafogo precisa ter calendário no futebol nacional? Sempre difícil jogar fora de casa. Nessas divisões você enfrenta equipes difíceis, com campos difíceis. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito para tentar fazer de quatro a seis pontos de lá. Acho que só assim a gente vai ter grandes chances de dar sequência nessa competição. Rafael, o que você espera do Botafogo esse ano? Com qual a expectativa sua? E está feliz? Está bastante feliz? Muito feliz. Como te falei, tinha outras situações para eu ir e preferi vir para cá. Estou muito feliz de estar aqui. O que eu espero é que a gente se classifique. É uma competição curta. Se a gente não tiver êxito, dá um mês e tanto de campeonato. Eu acho que depois que voltar dessa parada aí, eu espero que a gente se classifique. Eu acho que o grupo está sendo formado para isso. Tem esse mês para trabalhar aí e sinceramente eu espero que a gente se classifique. Você disse que está certo que você fica para o Paulistão em 2014. O seu contrato com o São Caetano vai até dia 10 de dezembro. Perfeito. E aí, até lá, qual foi o seu acordo com o Botafogo? O que acontece? Já está certo? Depois o Botafogo vai assinar um contrato com você? O acordo é isso. Eu vim empréstimo do São Caetano para cá até o fim do ano. Fim do ano, acaba o contrato lá e acaba aqui. E a gente tem um acordo assinado para o ano que vem para o Campeonato Paulista. Ponto final.